Não, é o Aubameyang, faz mais um Aubameyang, faz mais um Aubameyang, faz mais um Aubameyang! E aí, salve galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, no vídeo de hoje, estou de volta com o modo MyClub, aqui pela quarta divisão, no modo online. Bom, no último vídeo, foram quatro jogos e três vitórias. Conseguimos aí somar nove pontinhos. E se hoje a gente conseguir chegar a 17 pontos, a gente sobe pra terceira divisão. Bom, partida encontrada e vamos fazer o seguinte. Bora aqui em uniforme, porque vou testar novamente esse uniforme do PSG, que a propósito eu achei bem da hora. Em seguida, vou mexer aqui no estádio, cara. Bora jogar no Camp Nou. E bora aqui em plano de jogo, mano. O cara tem um time muito bom. Ele tem Ronaldo na frente, vai é Cristiano Ronaldo. Vai dar trabalho. Vamos testar essa formação tática. Vou só tirar o Boateng e colocar o Sofra. E bora colocar marcação especial no Ronaldo. Bom, galera, então vamos lá. Nossa primeira partida aqui, jogando pelo Paris Saint-Germain aqui no estádio do Camp Nou. E eu quero muito contar com o apoio de vocês. Nesse vídeo, bora tentar bater os dois mil likes, bacana? De Bruyne chegou aqui, ó. Pelo meio, pediu. Cristiano Ronaldo. Abriu espaço com o Lionel Messi. Já girou pra cima. Bora, põe pra correr. Lionel Messi. Quem é esse maluco aí, mano? Bora, 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 bora. Messi colocou pra correr. Tentou limpar. Bora. Sérgio Ramos tentou subir, ganhou. De Bruyne, Cristiano tá ali chegando. Passa Cristiano Ronaldo. Chegou pra bater de... Beleza, Iniesta. Tá muito, Iniesta. Tá bem, Marcelo. Abriu espaço. Conseguiu. Tá passando. Messi pegou. Iniesta, na verdade, né? Confundiu os homens. Mas tá lá, galera. 1x0 pra nós. Tony Kroos. Tentou ganhar. Tentou legal. Aí, complica. Vai, Sócrates. Droga. Vai, Iniesta. Bora. Droga. Veio. Vai. Vai tentar dar o ruim pra conseguir. Bateu direto. Marcelo. Agora. Chegou. Tocou. Vai ver Neymar. Botou pra correr. Marcelo. Abriu espaço. Girou. Cristiano chutou. Messi. Bateu. Tá lá. Agora ferrou. Volta. Ah, caramba. Caramba. Vai, 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 vai. Ah, bateu. Muito apelão esse Cristiano, cara. Travando aqui, hein, bicho. Pô, vai tirar o Neymar, mano. O Neymar não tá jogando nada, galera. Tem que tirar ele, bicho. Nossa. Aí ferrou, mano. Ficou legal. Griezmann. Ô, Griezmann. Volta, Sócrates. Cristiano. Bateu direto. Tá bem, Griezmann. Não consigo ganhar. Tem que buscar ele mesmo. Droga, mano. Que droga. Caraca, que defesa que eu fiz. Nossa, que defesa. Chuta pra longe. Vai. Caraca. Agora eu defendi bonito, mano. Bora, 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 bora. Vai. Vai. Vai, 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 Marcelão. Boa, Marcelão. Chegou. Chutou no canto agora. Como é que pode isso, mano? Como é que pode isso? Agora volta. Ele vai tentar jogar no Cristiano. Cabeçada. Vai. Griezmann. Tá lá. 4x3, mas... Tá ótimo. Tá lá, galera. A pita, o árvore, é fim de jogo. Perdemos de 4x3. Partida difícil, né, cara? Nosso primeiro jogo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora contra o Universidade de Chile. E eu vou fazer de tudo pra não cometer os erros da última partida. Brinca não, brinca não. Brinca rápido. Beleza, ministra. Passa no Goteng. Saiu tocando totalmente errado. Tocou no Cristiano. Bateu direto. Conseguiu o toque. Não saiu bacana, não. E o Nel Messi veio buscar. Vai. O Kaku tocou bem, hein? Boateng tentou tocar na frente. Não é nosso dia. Caraca, velho. Como que deixa o Messi sozinho lá, mano? Como que deixa sozinho lá, velho? Olha isso, mano. Vai. Meu Deus do céu, galera. Não tá marcando, velho. Que beleza. Um gol atrás do outro. É fundamental. Gol. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida. Enfim, tem que tomar uma mão. Na trave, cara. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Vai. Aê, Bayon. 3x2. 3x2. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Passa. É, não foi aquele passe maravilhoso. Vai. Passou o Cristiano. Tocou no Neymar. Acabou de entrar no jogo. O toque no... Neymarzinho, cara. A gente empata perdendo de 3x0. Bora, 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 bora. Não, cara. Aí complicou, mano. Aí complicou. Limpou. Veio, bateu. Chegou, Bayon. Ficou de novo. Chegou o Neymar. Neymar. Chegou o Neymar. Cristiano tentou tocar por cima. Pra Neymar, pra bater de cobertura. Filho da mãe, cara. Com passe. Passa, Cristiano. Boa. Neymar. Pra Cristiano. Foguete. Ah. Não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso. Lukaku. Chegou pra fazer o Lukaku. Nossa. Partiu. Vambora no Neymar. Abriu espaço. Neymar passou. Quem chega na área. Quem chega na área. Tentou o lançamento. Pra Cristiano de cabeça. Sobrando bem. Oh. Sobrando bem o garoto. No finalzinho, a gente vira o jogo. Que virada sensacional. Agora a gente toca pro goleiro. Dá aquele chutão. Não. Aí, garoto. Que vitória, hein. 4x3. Caramba, mano. Vamos lá, galera. Bora pra mais um jogo. Agora contra o Chapé Coenze. Que jogo foi a última partida. Perdendo de 3x0. Virar pra 4x3. Vai, vai, vai. Volta, volta. Volta. Sobra. 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 Bateu de longe. Golaço do Iniesta. Que bombo, hein. Droga, mano. Ó. Deu certo. Partiu. Vai. Vai, Iniesta. Desconto pra nós. Beleza. Partiu do Corpo. Iniesta. Chegando aqui. Neymar passou. Legal. Tocou. Vai. Vai, Neymar. Vai, Cristiano. Limpou. Levou pra perna. Chutou. Tá lá. Tocou. Gol. Tudo igual, garoto. Tudo igual. Vai. Vai. Todo mundo sabia que ia ser... Passou Neymar. Passou Neymar. Passou Neymar. Chutou Neymar. Defendeu Cristiano. Olha a bomba. Partiu. Vai, Cristiano. Boa. Passa Neymar. Passa Neymar. Passa Neymar. Tocou no CR7. Cabeça. Vai. Boa. Chega junto. Vai. Volta, 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 volta. Vai. Droga. Pegou. Vai. Tira daí. Meu Deus. Voltou. Tocou. Deu buscar aqui. Tabelinha. Pra Cristiano. Chutou direto. Tocou. Calma. Oh, droga. Ferrou tudo. Droga, mano. Boa. Vai. Passa, 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 Beion. Passa, Beion. Passa, Beion. Passa, Beion. Passa, Beion. E enche o foguete. Beion. Sobrou no CR7. Bateu. Mais um chute. Que pode, velho. Droga. Droga. Droga, 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 droga. Ferrou, 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 ferrou. Agüero. Nossa, passou a bola. Tira. Não, 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 não. Beleza. Partiu. Lançamento. Botou o toque. Tabelou para Neymar. Botou para correr. Neymar tentou o drible. Limpou. Mano, não dá certo os dribles, cara. Essa vitória foi no sufoco. 2x1. Caraca. Bom, então vamos lá. Agora é contra o Boca Juniors. E detalhe, se a gente ganhar essa partida, a gente passa para a terceira divisão. Então a vitória é muito importante somar agora esses três pontinhos. Vamos lá e seja o que Deus quiser. Calma. Bora jogar. Opa! Aí ficou fácil demais, né? O cara pipocou, mano. Conseguiu o toque. Toni Kroos está passando ao Bamiang. Vai tentar limpar para bater direto. Vai, 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 Cristiano Ronaldo. Partiu. De Bruyne. Olha o toque para ele. CR7 está passando embaixo. Lionel Messi. Pediu o Cristiano Ronaldo. Tentou a cabeçada para o gol. Está lá, garoto. Para fazer o segundo dele no jogo. Chegou legal. Para ele, para Neymar. Lá vem Neymar. Já tentou o drible. Já limpou. Carregou. Bateu. O goleiro está esperto. Boa. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita. Botou no Bamiang. Vai tentar ganhar. Voltou. Chuta para longe. Ah, rapaz. Não brinca, não. E aí? Calma, 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 calma. Caraca, caraca. Vai tentar o toque raceiro para trás. Vai bater. Tô para trás. Tô para trás. Tony Cross. Tabelu por cima. Está passando ao Bamiang. Tentou o toque na frente. Tentou já chutar para o gol. Gol. Tabelu. Caramba. Lançamento na área cabeçada lá no canto. Bora. Isso, partiu. Olha o Bamiang. Já veio buscar. Colocou no Cristiano na frente. Está indo pelo meio. Olha só. Vai tentar limpar aqui. Olha só. Olha só. Calma. Olha o Bamiang. Faz mais um, Bamiang. Faz mais um, Bamiang. Faz mais um, Bamiang. Gol. Foi golaço, tá? Vai. Eita. Eita. Entregou a paçoca, né, mano? É espetacular, Messi. Messi não perdoa. Será que dá para fazer mais um? Pode seguir. Não tem vacação. Sérgio Ramos, não. O Bamiang, vai embora. É o Bamiang. Vem o Bamiang. Tocou para trás. De Bruyne. O Bamiang. Valeu. Valeu, cara. Não estava impedido, não, mano. Caraca. Quatro gols de o Bamiang, hein? Bom, então a pita, o árbitro, é fim de jogo. E que espetáculo, né, mano? Vitória de 8 a 1. Bom, então conseguimos a classificação para a terceira divisão. E hoje foram quatro jogos, nove pontinhos. A primeira foi derrota. Perdemos de 4 a 3. Depois viemos de 4 a 3. Ganhamos de 2 a 1. E agora, chocolate 8 a 1. Bom, galera. Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. Não esquece de deixar aquele seu like. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E a gente volta na quinta-feira com mais um modo MyClub em divisões online, beleza? Então, valeu, falou e tchau.